Bom dia rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo no canal, para quem não me conhece ainda eu sou o Noia, se liga no rolezinho com a gente aí ó, olha que lugar, incrível né mano, bora acelerar! Isso aqui é a trilha do xaropinho galera, a gente começou a fazer a aula hoje invertida E aí Regi, tamo junto, vou comprar a minha Zera e você vai preparar também a minha Muito, muito, muito diferente a moto Era originalzinha, ele fez remap, ele fez suspensão traseira, dianteira, deixou a moto para mim cara, ele deu, ficou... Quanto você pesa? 308kg É isso, quase isso Vamos botar filé galera, comprando a minha eu vou levar também Rapaziada, mais um patrocínio para o canal aqui, de quem? Para dar o power dos pães, aí ó Todo dia Noia vai passar a tomar um café, um misto quente Meio um pedaço de torta de? Torta de maçã Torta de maçã Wait, let's go ẽ Entrando a pivinha aqui Ó o Tad, rapaz Posso ir? Posso ir, vai Posso ir, vai Rapaziada, semana passada eu não subi, hoje eu tô aqui em cima, olha o bode lá Vamos Fabião Vamos Fabião, vamos Fabião Fabião, você deixou pra acelerar aqui, você tem que ir a mão lá É show, é show É show, é show Vamos, vamos, vamos Uh Tá filmando? Tá usando a moto de coberta aí? Foi certinho, terceira idade no Morro do Desafio galera Achei tem 90 anos esse cara aí, olha lá, olha lá Meu Deus, ô louco, olha a osteoporose Celéia carango, celéia, celéia, celéia Boa carango Dança gatinho, dança Meu Deus Show Show, 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 show É show Agora é a hora, Fabinho, celebra, porra, cor pra frente, cor pra frente, cor pra frente Eu não vai não Já era, acelera, 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 já era, pô Uhul Boa Já era, tá aqui em cima, subiu fácil Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Deita, deita, deita Mesmo terceira, novato Segura a roda pra não tentar suicídio de novo Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá Segura, segura ela Ela tem que matar Ela tem que fumar, cara, não vai fumar, ela vai fumar Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Acelera, acelera, acerta, acerta, vambora Vamos, novato, vamos, novato Aí, ó, já era, já era, já era, aí Desengatou, desengatou, desengatou Um, dois, três, perdidos Olha lá, rapaziada Que vista maravilhosa, mano Subimos aqui Tá vendo a trilha lá, ó Olha os caras onde tá Olha isso aqui, galera Tem que ter abençoado demais por causa disso, mano Mas se você errar, eu vou errar também, mano Esse é o tal do Mula Olha lá, rapaziada Trila do banquinho essa aqui, hein Vou ver se eu consigo mostrar porque trilha do banquinho Olha lá, tá aqui, ó Trila do banquinho Foda, novato, foda Passa em cima, novato Passa em cima, novato Pega o bisteca Tá com sede, bode Chiquita, chiquita Bebe, chiquita Olha lá Vai tudo, Fábio? Vai tudo? Por isso que não é Ih, essa tava batizada, hein, Fabião Tá gostoso? Não, eu não vou pegar, não Passou na bunda a bolagem, né Cansado, Linho? Vai ver a canatra esse ano Cansado, pai Ó, esse aqui é a terceira Esse aqui tem 103 anos, galera Olha os bode Da hora, hein, rapaziada Um salve pros parceiros da Lama Lá de Mafra, de Santa Catarina Pachacal, galera do Fortaleza, Ceará Galerinha do Quintal pertinho da gente Obrigado por assistir os vídeos aí, rapaziada Lucas e Marcelinho Rian e a turma lá de Colorado, Estados Unidos Obrigado por assistir os vídeos Cauê, Jorel, Adriano Da equipe Afirroia Iverson, Camarajipe, Pernambuco Menino Daniel, Edu Gamer Marcelo, Marcelo Lima E um salve pro irmãozinho, Pistolinha Tamo junto, Arthur Salve pro Henrique O Tatá e pro Raul Salve, galera Salve, rapaziada Fortalece o canal do Noinha aí É isso aí, porra Piole Toca aí Vem branco Salve pro Henrique Faça Caralho Tra passé Véigró velha Oihin Olha lá, olha só, olha que legal Olha lá, olha lá, olha lá, pã, 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 pã Vai, vai Abelha, 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 Abelha Mentira Ah, rapaziada, porçãozinha O truco rolando ali, ó Fala, Nardo Pranta embreagem, gata primeiro sai Vai virando a rédea, vira a rédea Vira a rédea, puxa a rédea lá do lugar que você quer Isso Se afrouxar a rédea, ela anda Se você puxar, ela freia Achei a sua Achei a sua Achei a sua Não, não Se afrouxar a rédea Só tava em 14 motos 10 a régaro Tomei em 4 só agora A minha feita ai o Fabião Vai virar Abaixo, tem cajibrina e boneco Mais duas KTM Só eu de bode, CRF É nóis Partiu, véia do queijo Só pedra, galera Se diga como que é o bagulho aqui Quase caiu Quase eu fui parar lá embaixo Afabão Esperar, né, galera Tamo em quatro aqui Um cuida do outro Vai lenha, vai lenha Vai lenha, vai lenha Olha, galera, que vista Que lugar, hein Que é Serra de Ipeuna Subindo, galera Segura Segura, rapaz Segura o lugar lá Vamos Vamos O que é isso? Olha rapaziada Vídeozão chegando ao fim Só os fortes sobreviveram Galerinha abandonou o rolê É isso aí galera Curte, compartilha, ativa o sininho E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo